Legenda por Sônia Ruberti 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 De onde não existia nada, o Siqueira e toda a comissão técnica, os jogadores fizeram um trabalho absolutamente improvável, eu diria. E provaram, como o Anderson disse no texto, para Nova Friburgo que é possível, aqui há potencial, há talento, há muita gente boa querendo fazer. E agora o time, que é o orgulho da nossa terra, que é um dos símbolos maiores da nossa cidade, ensina mais uma vez a todo mundo aqui no município. Que é possível, é possível acreditar, é possível ir longe com a força do pensamento, do trabalho. Nova Friburgo se espera no Friburguense mais uma vez. O Tricolor da Serra está de volta à elite do futebol carioca e é o campeão carioca da Série B1, é lógico. É o tema do Esporte TV1 de hoje, que está no ar com muito orgulho a partir de agora. Com atendimento e comodidade, muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você. Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você. Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas. Super Promoção Mês de Setembro no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. São 28 anos trazendo o de melhor para você, cliente. Confira as promoções do Super Descontão para esse mês. Arga Massa Quarto Zulite AC1 Saco de 20 quilos, R$ 9,95. Massa Corrida Barrica 21 quilos, R$ 19,95. Forro PVC branco, R$ 10,90. Vaso Acoplado Branco, R$ 189,90. Tijolo Vidro, R$ 10,90. Caixa d'água 1000 litros, R$ 234,90. Além da maior variedade de pisos e revestimentos da região, material para pintura em geral. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Faça como o Super Descontão. E venha correndo para o Varejão da Construção. Preço Bom. Exposta Vezão começando. Esse é o programa que eu tenho a certeza que o Anderson também, assim como eu, nós gostaríamos de fazer. Estávamos esperando há três anos por esse momento. Para dizer que o Friburguense está de volta ao lugar dele. E foi até melhor do que a gente esperava. Com o título da Série B1 do Campeonato Carioca. E está ela aqui. Uma convidada super especial que vai ficar para sempre, não só na galeria do Friburguense de troféus, como também no coração de todo mundo que acompanhou a decisão, que acompanhou essa caminhada. Como eu disse na abertura do programa, acompanhou esse trabalho improvável, mas muito possível pela força do pensamento, pela força de tudo que foi feito, pela persistência da diretoria, da comissão técnica, enfim. Que me perdoem os outros clubes aí, mas o Friburguense merecia demais esse troféu. E a gente teve que escolher aqui dois personagens dessa caminhada, que teve, logicamente, muita gente envolvida, todos os jogadores, toda a comissão. Mas esses dois personagens que vêm ao programa de hoje, eles foram fundamentais. Vou chamar, primeiramente, o nosso Siqueirinha, gerente de futebol. Siqueira que já esteve aqui no programa tantas vezes. Para a gente falar, né, Siqueira, de queda, de acesso, de título que depois foi retirado no tribunal, de momentos delicados. E agora a gente vem para falar de uma grande conquista. É praticamente um tricampeonato da Série B do Friburguense, mas talvez o título mais importante da história. Porque antes de começar a temporada, a gente conversava, e até aqui mesmo no programa, que subir esse ano era uma questão de sobrevivência, né, Siqueira? Tamanhas as dificuldades que o clube encontrava. E saiu melhor do que encomenda, né? Bem-vindo mais uma vez e parabéns desde já. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. De verdade, passa um filme, né, em tudo isso que você falou. Historicamente, a gente começou aí um trabalho de primeira divisão em 98. São 21 anos, né, à frente aí do futebol e foram 17 de primeira divisão. E a gente já estava muito incomodado com essa situação de três anos aí, né, de segunda. Cria-se uma marca de time de segunda. Nós temos clubes aí, talvez até com mais tradição que o próprio Friburguense, que ficaram na segunda divisão e hoje até na terceira, caso de São Cristóvão. O próprio Tigres, que caiu esse ano, Olaria. E a gente já estava incomodado com isso. E como você falou, a gente conversou em off e o trabalho era realmente, né, tinha que ser esse ano, né, a gente acreditou desde o primeiro momento. Foi um pouquinho conturbado. Aquela coisa da nova diretoria, começa, vai fazer, vai ter um novo grupo, não vai ter um novo grupo. E a gente sentiu muito até o início do campeonato, justamente por isso. Nós começamos a trabalhar dia 10 de abril. Acho que historicamente, né, o Cadão, todo mundo que viveu aqui com a gente, a gente nunca trabalhou menos de dois meses e meio. E a gente começou ali, muito em cima, de saber que ia correr o risco de fazer, como foi um primeiro turno, bem complicado. Mas, graças a Deus, as coisas foram encaixando. Como você mesmo falou e o próprio Anderson, né, a gente na vida tem lá seus enfrentamentos, né, eu falo sempre por grupos, nossos desertos. E você tem a escolha. Pensa negativo, pensa positivo, se torna vítima, você reage dentro daquilo que você pode, né, no seu limite. E, lógico, botando sempre Deus na frente de tudo, acreditando que, assim, uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. E eu, sei lá, esse ano, principalmente, isso foi muito claro, foi muito sentido isso no meu coração. Contra muita coisa, muita gente que, às vezes, gosta, tem muito carinho por você, acredita em tudo que você faz, mas, pô, não é hora de parar, não era... E eu sentia que era o momento. E isso foi muito legal, porque, assim, eu vi que todas as pessoas envolvidas começaram a passar pra mim que tinha o mesmo sentimento. Então, eu acho que, historicamente, se você for ver todo o grupo vencedor, ele faz a escolha de pensar positivo, ele faz a escolha de colocar aquilo que ele mais acredita na frente, ele faz a escolha de buscar sempre, independente, como eu já falei, do deserto que tá se passando, ou do momento bom, a intensidade, e foi o que a gente fez. Eu acho que a reta final do Friburguense, 17 dias, 6 jogos totalmente decisivos, tem jogos que a gente fora não podia nem empatar, mostrou a força do grupo, mostrou a força desse sentimento que começou ali atrás, lá, na apresentação, em 10 de abril, e que se fortaleceu muito. Eu posso te falar... Que a gente trabalhou com muitos grupos aqui, o Cardão vai estar aqui com a gente hoje, vai estar falando, mas eu vi uma comissão técnica muito unida, eu vi um grupo de jogadores que, até mesmo na hora de um churrasco, depois que a gente subiu, nem pensar em passar uma cervejinha, falei, opa, ganhamos o jogo. Era um momento que a gente precisava, só nosso, mas, assim, eles queriam mais. E é isso que fica, né? Eu falei lá no último encontro, e desculpa, eu estou até prolongando um pouquinho, né? Mas eu falei lá no último papo nosso, que é isso. Fica um bom exemplo para eles, para a gente, como se faz realmente uma coisa para dar certo. É quando se tem um objetivo em comum, que eu não tenha o meu objetivo pessoal na frente do objetivo de todas, e foi assim que eu vi essa característica. Jogadores que jogavam num jogo, não estavam jogando no outro, com a mesma intensidade de apoio ali durante a semana, intensidade de treinamento, e aí, como eu te falei, com Deus na frente, não poderia dar outro resultado. Acho que a gente mereceu realmente chegar onde a gente chegou. Sem dúvida, foi a percepção que a gente teve também. Está parecendo um jornal isso aqui, viu? Eu e Siqueira de terno, acho que eu nunca estive tão bem vestido para apresentar umas postas de TV Zoom, viu? Cadão, esse é outro personagem da história do Friburguense, né, Siqueira? Dentro de campo, fora dele, uma pessoa fantástica, sou até suspeito em falar do Cadão, mas um cara que merece tudo o que ele está vivendo, um trabalho fantástico já no ano passado, e esse ano melhor ainda. E a respeito do que o Siqueira falou, Cadão, a gente percebeu isso convivendo lá e também de fora, acompanhando a equipe, que foi um elenco que realmente vestiu a camisa, né? Já temos aí há alguns anos você, o Sérgio, agora na comissão, o Bidu, o Ziquinho, o Afonso, o Jorge, que realmente gostam do clube, mas o Vitinho, enfim, jogadores que já têm uma longa trajetória aqui no Friburguense. Mas os que chegaram também, parece que eles abraçaram, entenderam o sentido do trabalho, a diferença que é jogar aqui em Nova Friburgo, não sei, tem alguma coisa especial no Friburguense, né? Foi essa percepção também, Cadão, bem-vindo, e desde já parabéns, parabéns por tudo, pelo trabalho, pelo título e pelo acesso. Valeu, obrigado, boa noite aí, Vinícius, boa noite ao pessoal que está em casa aí. Siqueira resumiu bem tudo que nós fizemos durante essa temporada. Eu acho que foi comprometimento total, acho que de todos os envolvidos. Aí passa diretoria, agente de comissão, os atletas, e aí os funcionários do clube, a gente sentiu o dia a dia nosso lá, dessa força, dessa vontade, desse querer. E aí, cara, não tem jeito, a gente vai colher o fruto mesmo, e aí culmina com a volta à primeira divisão e com esse caneco aí que nos traz uma felicidade enorme. Vamos então conferir os gols da final, o Friburguense América, e aí a gente vai comentando aqui um pouco mais sobre a partida, sobre o desempenho também no campeonato. Cadão, era para o Friburguense ter matado o jogo no primeiro tempo, mas o Friburguense nada é fácil, né? Tem isso também. A gente comentava que a gente nunca teve nada fácil, teve muito trabalho sempre, a gente sempre trabalhou muito com dedicação, sempre lidando com a verdade, olhando no olho, e nunca foi fácil, e não poderia ser diferente. E aí fica mais gostoso também, aquele finalzinho lá do sufoco, mas valeu a entrega de todo mundo, e graças a Deus o caneco está aí. A gente viu o gol do Michael Douglas, o primeiro, uma linda jogada do Toshia, aliás, Siqueira, que série B1 que fez o Toshia, né? É diferente, né? A gente sabe que o Toshia era um garoto quando chegou aqui, e depois teve oportunidades de passar, sem muitas oportunidades de jogar, mas assim, de passar em grandes equipes, como no caso do Havaí, disputou agora uma segunda divisão, na portuguesa de São Paulo, eu acompanhei, tive lá presente em dois jogos, e vi que estava muito diferente, eu sempre comentava aqui, e veio com o espírito de fazer o Friburguense subir, a ideia era essa, então, cada um usou a palavra certa, esse foi um dos grandes comprometidos com a causa, e não podia ser diferente, e vai ajudar muita gente aí na seletiva de novo. Com certeza, a gente está vendo já o segundo gol, no segundo tempo, por volta de 12 minutos, essa belíssima jogada do Ricardo, e o Toshia, que tinha dado o passo para o primeiro gol, foi o autor do segundo, um gol histórico, o gol de 1.200, nesses 39 anos de Friburguense Atlético Clube. Aliás, daqui a pouco a gente vai conferir alguns números, essa foi a partida de número mil, da história do Friburguense, onde sai também o gol 1.200, quer dizer, números que vão aí reforçar a importância histórica desse confronto, que já seria, pelo título, por ter conseguido acesso. Aí, aos 40 minutos do segundo tempo, a gente pode arredondar ali para 41, quase chegando a 41. O Pedrinho, que já tinha batido uma falta no travessão, realmente cobra muito bem, ele vai fazer esse gol aí. E aí, o sufoco até o final, bolas na grande área. Nossa, foram 5 minutos, 6 ali, que pareceram, e demoraria um ano. É um calor muito, muito forte em Bangu, é uma característica, e a gente, como eu te falei, são 6 jogos em 17 dias, apesar de a gente ter tido uma semana cheia. Eu vi que depois dos 20 minutos, o jogo ficou, né, na base da, da, da vontade, né, as substituições, cada um, cada um falando, olha, vai ser em cima, né, da questão física. O Maicon passou mal, né, no começo do segundo tempo. E o América também, até os 20 minutos, né, depois dos 20 minutos, até esses 40 minutos, um time que, tinha uma posse de bola, mas já não agredia, não tinha tanta força mais, mas deu força, depois desse, como você falou, depois do gol, né, criou-se a expectativa, e, mas graças a Deus, o final foi esse aí. É, a gente vê um pouquinho da festa, aí do Friburguense, dentro de campo. Cadão, eu citei aqui o Ricardo, e uma coisa interessante, é que o Friburguense, claro, uma competição longa não tem como ser diferente, é, suspensões, lesões, Friburguense mudou muito o time, e todo mundo que entrou, manteve o nível, uma coisa impressionante, o Murilo nessa reta final, jogou muito, depois de perder um Vitinho, é um jogador diferente, ele no meio de campo, né, a gente viu, na defesa também, o Raniel jogando, seja como zagueiro, seja como volante, o mesmo nível, o Bruno, o campeonato que o Júlio fez, o Ricardo também, sempre entrando muito bem, enfim, foi um grupo que realmente entendeu o trabalho, e todo mundo que esteve em campo, conseguiu manter o nível. É verdade, cara, nós não tivemos, ninguém satisfeito, né, no momento que, que de repente, não estava jogando, e eu, a gente juntamente, lá na Esqueira, conversava muito com eles sobre isso, que ia precisar de todo mundo, né, e graças a Deus, eles entenderam isso, então, você pode ver, saia um, entrava outro, a gente, também com um grupo de qualidade, não deixava cair, cair o nível, né, então foi, rapaziada, foi sensacional aí, né, e eu agradeci até eles antes do jogo lá, né, para a eleição nossa lá na Esqueira, a gente, a pouco mostrou de parte tática, porque, é, entendi que naquele momento era mais coração, esse entendimento que eles tinham com essa amizade, essa família que a gente, que a gente formou, principalmente num jogo decisivo desse, enquanto mais a gente estiver junto, seria importante para a gente, para buscar esse título, e eles entenderam isso a temporada toda, graças a Deus, e aí, vem se combinar com esse título aí. Muito bom, depois do intervalo, a gente continua aqui esse bate-papo, vamos ouvir também alguns personagens dentro de campos, pós-TV Zoom especial, pelo título do Friburguense, volta já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo, é o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias, tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davi da Show, com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento, e a sua participação. Davi da Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nossa versão de volta, hoje especial pelo título do Friburguense, campeão carioca da Série B1, com todo o mérito. Cadão, é claro que uma caminhada longa, assim, tem vários momentos importantes, mas um que pode ser eleito, de repente, na minha opinião, foi o mais, assim, marcante, aquela vitória contra o Artesul, fora de casa. O Friburguense vinha, de um 3 a 0, para o Goitacais, fora de casa, embora tenha feito um bom primeiro tempo, e tinha a questão das viagens, o Artesul invicto, dentro do Nivaldo Pereira, na Taça Corcovado, não sei se o campeonato inteiro, e naquele momento, você fazer um resgate psicológico, a parte física também, eu acho que foi um momento crucial. Você também diria que foi esse, ou algum outro que te marcou mais nessa caminhada? Esse realmente foi importantíssimo, até porque, eu não estou, que o empate para a gente não servir, não sei se é. Minha campanha, em segundo turno, a melhor campanha, né? Foi em segundo turno, então, a gente foi lá, para buscar o resultado, fora de casa, e o primeiro tempo terminou, e era, lembro de festim, que a gente foi para o vestiário lá, se fechou lá no vestiário, conversamos, e tivemos até esse desentendimento, entre nós lá no vestiário, mas, em pró de buscar a vitória, e aí, voltando para o segundo tempo lá, e graças a Deus, conseguimos, né, o resultado, e a partir daí, a gente, realmente, deu uma engrenada aí, né, e conseguiu dar essa arrancada, para buscar o estilo. Nos últimos cinco jogos, se queira, quatro vitórias, e um empate, né? Contando a partir do Arte Sul, incrível, uma arrancada, que realmente foi fundamental. Não, sem dúvida, e assim, vale ressaltar, que as quatro primeiras, nós fizemos Arte Sul, no Rio, depois a gente jogou contra o América, né, decidindo a Taça Corcovado, depois fizemos o primeiro jogo fora, também em campos, e isso assim, quarta e sábado, né, um desgaste, porque quando você fala de um jogo normal, já é complicado, mas jogando, todos eles, por isso que eu ressaltei bastante, jogos decisivos, você não podia de maneira nenhuma perder, nós conseguimos ali nesses dez dias, fazer esses quatro jogos, né, mesmo fazendo as viagens, eu lembro, quarta-feira, chegava, viajava na sexta, já pra jogar no sábado, chegava no sábado, já viajava na terça, pra jogar na quarta, e assim, uma alegria muito grande, uma vontade muito grande de buscar, então é força de grupo mesmo, é a força de quem quer chegar, é a força de, de tudo que foi feito desde o início, de não perder o foco, em momento nenhum, né, eu vi assim, principalmente nesses, nesses bons momentos que a gente viveu também dentro do campeonato, não vi ninguém, né, perdendo o foco, então, muito interessante esse grupo, essa forma que a gente trabalhou esse ano. foi realmente fantástico, um título, que é pra ser comemorado sob vários aspectos, vamos então ouvir alguns jogadores, dentro do campo, lá em Moça Bonita, começando pelo goleiro Afonso, que cresceu muito, o Afonso, pode ser, Bidu, primeiro, a essa entrevista aí, o Bidu falava e chorava, eu filmava e chorava, é difícil não se emocionar, vamos assistir. São 20 anos dedicado a esse clube, né, esse é um momento até difícil de falar, né, que a gente se emociona um pouco, porque são 20 anos dedicado a esse clube, né, tivemos muitos momentos difíceis, muitos momentos de alegria, eu nesse momento agora, tô muito feliz, muito feliz mesmo, tenho que agradecer muito a Deus, porque, como você disse, foi uma lesão muito complicada, fiquei fora dois meses, fisioterapia o tempo todo, integral, tratando, meu objetivo era de, de tentar conseguir voltar, e conseguir ajudar meus companheiros, e Deus, graças a Deus, me ajudou, nos momentos mais, mais decisivos, né, só de decisão, eu pude, pude estar presente com o grupo aí, ajudando eles, fora de campo, num papo, eu pude estar junto com eles, e hoje, graças a Deus, eu consegui entrar, num jogo onde, era uma decisão do campeonato, e, pude ajudar meus companheiros, e, graças a Deus, com a glória de Deus, a gente, a gente conseguiu esse título, pra corar, essa campanha, nosso grupo, tá de parabéns, foi uma campanha brilhante, a gente merecia, foi falado isso o tempo todo, que a gente merecia esse título, e, graças a Deus, ele veio, quero aproveitar a oportunidade, agradecer a minha família, minha esposa, desculpa, desculpa, meus filhos, minha mãe, meu pai, tiveram presente comigo, o tempo todo, não deixando a desanimar, porque, já com 39 anos, tem um, um monte de coisa na cabeça, né, porra, paro, não paro, só que, eu fiz um, um propósito, que eu falei, que eu pararia, assim que eu conseguisse, colocar o Friburguense, num lugar, onde ele nunca deveria ter saído, então, hoje eu estou muito feliz, porque se eu parar de jogar amanhã, eu vou deixar o clube que eu, que eu amo, que eu fiz a minha história lá dentro, vou deixar ele num lugar, onde ele nunca deveria ter saído, que é na primeira divisão, muito obrigado a todos, pela torcida, pelo apoio de sempre, que me deram aí, a você, sempre esteve junto com a gente lá, acompanhando, dando força para a gente, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a minha família por tudo, muito obrigado. Eu quase chorei aqui pela terceira vez, né, fazendo a entrevista, depois assistindo para escrever, lá para o jornal, enfim, para outros lugares também, e agora quase que eu me emocionei de novo. Vamos direto para o Afonso, Afonso que cresceu muito nessa reta final, fez defesas importantíssimas, nos jogos decisivos, e também um dos personagens dessa conquista. Para explicar, porque no seu primeiro turno, o time não foi muito bem, mas depois veio uma recuperação incrível, e agora coroando o acesso com o título. Eu acredito que agradecer a Deus, agradeço o apoio, a torcida de cada pessoa, que me tem ajudado, acredito que minha família, minha esposa, minha mãe, está lá, caso assistirem vocês, e rapaz, eu fico agradecido, até porque você citou aí, o voto, trouxe jogadores importantes, essa nossa equipe, e o primeiro mês, esse tempo, foi um time de família, onde quando chega, a gente se abraça, e a gente pôde esse ano, uma ajuda muito divina também, Deus nos abençoou, evidentemente, nós passamos aí, cinco jogos, quatro jogos, cinco jogos, e isso merece muito, e isso merece muito, muitos, deram a vida, para nós chegarmos, até a nossa companhia, e muito obrigado, a aqueles que nos dedicaram também, fizeram com alguém, nós nos fortalecimentos, mais ainda, nos reunimos, mais ainda, e hoje, nós não sobramos, mas por todo aquele apoio, que veio da nossa família, da nossa torcida, nós só agradecemos, e agora, hoje, a gente coroa, essa campanha, com o Belo Tico. Muito bom, grande Afonso, e tem também, mais um personagem, que a gente vai ouvir, que das quatro linhas, ele foi fazer a companhia, o Cadão, agora na área técnica, é o jogador, que mais vestiu, a camisa do Friburguense, na história, e merece todo o nosso respeito, e foi fundamental também, nessa campanha, que é o Sérgio Gomes. Infelizmente, eu gostaria muito, de ter conquistado isso, atuando, mas, estou feliz demais, por ter um parceiro, de longas datas, hoje na casinha, como se fala, que é o banco de reserva, aí, o acesso, está garantido, o título, então, nada melhor, do que comemorar agora, fazer, tentar montar uma equipe, aí, competitiva, para a seletiva, para a gente, retornar à elite, o futebol não sai mais, cara, no Friburguense, que eu cheguei em Friburgo, o time já estava na primeira, então, tem que voltar para a primeira, aí, encerra até minha carreira, como treinador, que está começando agora, precocemente, mas, feliz demais, pelo momento, agora, tem o moleque, esse é o moleque, de se frutar, isso aí, que eles merecem. Agora, adaptado à nova função, o Sérgio, deve ser muito sofrido, ficar ali na beira do campo, principalmente, nos minutos finais, de uma decisão, você que estava acostumado a estar dentro dele. Ah, sem dúvida, né cara, eu sempre comento, cada um, quando a gente estava atuando, dentro das quatro linhas, a gente podia tentar resolver o problema, né cara, e hoje, a gente fica de fora, é mais complicado, você sofre mais, mas, estou adaptado sim, é uma troca de ideia, entre eu e cada um, onde que um respeita a ideia do outro, e a coisa aconteceu, né cara, então, a gente fica feliz, com esse momento aí. Cadão, vocês se entendiam bem, ali no lado direito de defesa, né, foram vários anos atuando juntos, e agora na área técnica, como é que está essa relação ali, continua tranquila, como é que está você e o Sérgio ali? Ah cara, o Sérgio sempre muito tranquilo, né, é um irmão que, que Deus me deu aí, então cara, ele passa a informação, o pessoal ali, às vezes nem fala nada comigo, né, vai lá e passa a informação, e já foi, passou, né, e a gente confia, sempre cara, porque, como eu falei, o irmão, conhece também muito de futebol, viveu, né, viveu aí praticamente 20 anos, dentro jogando, então é, é um irmão que Deus me deu, e a gente espera que, que nessa parceria, possa durar, né, por muitos e muitos anos aí, cara. Todos nós esperamos, Siqueira, e tem uma coisa interessante, é que foi um grupo formado por pessoas que amam o clube, né, eu acho que isso também fez uma diferença, e de repente superou dificuldade financeira, e outras dificuldades também, a gente sabe que o Friburguense não foi dos times que mais investiram em termos financeiros para essa competição, longe disso, né? Verdade. No aspecto de comissão técnica, eu e o Cadão principalmente, primeiro nome, né, Cadão, a gente trabalhou ali a questão da volta do Gerson, O Gerson foi importante na subida em 2011, parece que ficou a marca do time que caiu, né, naquele campeonato de 2016, que o Gerson também estava à frente, mas não pelo que a gente fez dentro do campo, nós caímos pelo regulamento. Verdade. Mas ficou a marca do Gerson, do cara que não subiu em 2011, mas eu, e a gente, cara, a importância do Gerson, dois anos sem estar atuando no mercado, a gente vê o amor pelo clube, caramba, era a hora de resgatar o Gerson, né, Cadão? A gente conversou bastante sobre isso, conversando com o Sérgio, dessa parceria de se tornar o auxiliar, e o que você falou, Zé Romário, ex-jogador, a Paulinha, que assim, né, existe ainda muito preconceito do, da figura feminina no esporte, principalmente no futebol, a Paulinha, eu lembro de uma taça São Paulo, quando ela começou a trabalhar com a gente, e a gente fez uma campanha muito boa, e então se falou bem, né, mas eu sei que às vezes muito questionada, mas assim, o importante era montar, né, uma comissão, né, que realmente tivesse o amor pelo clube, por quê? Financeiramente, como você falou, o investimento, dentro ali dos, do oitavo ao décimo segundo da segunda divisão, pouca gente acredita, mas o Friburguense deve ter tido ali o oitavo ao décimo investimento, né, uma folha muito baixa, então para você conseguir, é, motivar, né, um grupo, né, que a gente vive num mundo onde, quanto eu ganho, o que que eu ganho com isso, o que que eu levo com isso, às vezes se torna mais importante, não porque às vezes a gente tem esse tipo de sentimento, mas a gente é levado para isso, então, principalmente no mundo dentro do futebol, nós temos aí um futebol hoje elitizado, com um calendário, com jogadores, né, ganhando aí bilhões, então, uma outra realidade, então já fica mais difícil trabalhar, e aí a gente priorizou isso, né, trazer jogadores que tinham muito a ver com o Friburguense, e esses jogadores indicando, assim, da própria equipe do Nova Iguaçu, da própria equipe do Americano, jogadores que tinham padrão, que o Friburguense poderia contar, e aí, deu o que deu, né, a gente criou muito mais o sentimento, assim, o que a gente ia deixar de história, o que poderia acontecer na vida de cada um, a gente sendo vitorioso, do que propriamente o que a gente ia levar, de financeiro, nesses seis meses, e quando você coloca, né, eu tenho certeza, que assim, nós conseguimos premiações, nós conseguimos, né, cada um no final, prêmios para jogos, pela subida, que jamais os jogadores pensaram naquele primeiro momento, então tudo acompanha, quando a gente coloca na frente, o objetivo maior, que é a gente atingir, que era o nosso, a primeira divisão, que melhoraria para todo mundo, aconteceu que trouxe, junto também, a melhoria financeira, eu posso garantir que cada um que vai enfrentar, vai voltar para os seus clubes hoje, volta valorizado, aqueles que ficam aqui também se valorizam mais, e o clube, né, altamente valorizado, com uma campanha dessa. Verdade, momentos como esses, vivido sábado lá em Moça Bonita, provam que dinheiro, nem de longe, é tudo na vida, aliás, é só um detalhe, como o Siqueira falou, é consequência de tudo que se faz com amor, né, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre seletiva, vem aí, já é para encerrar? Sério? Programa bom, passa rápido assim, é? A gente volta para falar da seletiva, dá tempo. Então tá bom, então Siqueira, só agradecer pela presença, viu, parabéns, a gente aqui é a prova viva do seu trabalho, do seu esforço, da sua teimosia, de onde ninguém acreditava, o Siqueira tirou forças e foi lá, fez um trabalho junto com a comissão, com os jogadores, e colocou novamente o maior símbolo de Nova Friburgo entre os principais clubes do Rio de Janeiro. Obrigado, Anderson, e só para terminar aqui, dizer que tem muitos abnegados, posso citar aqui especificamente o doutor Evandro, na área médica, que nos atende aonde estiver, sem cobrar um real, então tem todo o nosso trabalho, mas também tem todo um apoio por trás aí, que ajuda a gente a chegar, a gente chegou. Então, colocar o doutor Evandro, na figura do doutor Evandro, né, agradecer a todos, né, que nos prestaram aí, uma atenção, uma palavra, e nos prestaram ajuda, né, durante esse campeonato. Muito bom, cada um, a gente tinha muito mais assunto aqui, mas o programa voou, quando o assunto é bom, é leve, aí que o tempo passa rápido, mesmo, parabéns mais uma vez, viu, e não vou te desejar sucesso na carreira não, porque você já tem, já é campeão. Valeu, valeu, obrigado, foi um prazer participar aí, e a gente espera voltar mais vezes aí, para a gente poder estar conversando mais sobre futebol aí. Com certeza, parabéns ao tricolor da Serra, campeão carioca da Série B1, na semana que vem, tem muito mais aqui no Esportes TV Zoom, até lá. Eu ajo assim, como se a vida fosse curta demais, pra mim, quero deixar, muitas histórias e boas memórias, nesse lugar, o tempo passa e a vida não disfarça, quando os dias são banais, em um minuto ou segundo, são iguais. Estes e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto